E se um vulcão gigante fosse encontrado no Brasil? Você até poderia me dizer que isso seria algo impossível, porém saiba que não. Um vulcão gigante está localizado no Brasil e foi considerado o vulcão mais antigo do planeta. Esse vulcão é mais antigo que o vulcão Krakatoa e até mesmo mais antigo que o temido vulcão Yellowstone. Esse vulcão gigante encontrado no Brasil está adormecido há muito tempo. Em uma época em que a vida existente se constituísse basicamente de bactérias, a região amazônica era basicamente um inferno. A área verde e úmida que hoje conhecemos é de apenas 400 milhões de anos atrás. Porém, o vulcão gigante encontrado no Brasil é muito mais antigo, com mais de 22 quilômetros de diâmetro. No passado, seu cone já chegou a alcançar 400 metros de altura, durante suas gigantescas erupções. Esse vulcão foi considerado o primeiro e único vulcão brasileiro e tomou o título de mais antigo do planeta. Mas onde esse vulcão está localizado? Ele pode entrar em erupção novamente? Qual é a idade do vulcão gigante que foi encontrado aqui no Brasil? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Mussato e você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do conteúdo, já deixe o seu like no vídeo. Se não for inscrito, corre aqui embaixo e já se inscreve. Fazendo isso, você será notificado toda vez que postarmos vídeos novos. Com mais de 22 quilômetros de diâmetro, esse vulcão gigante encontrado no Brasil está adormecido há muito tempo. No passado, esse vulcão foi tão violento ao ponto de suas lavas criarem um verdadeiro inferno aqui no Brasil. Com temperaturas altíssimas e elevadas, lavas jorravam de sua cratera, criando um cenário não tão agradável. Esse é o vulcão Amazonas. Localizado entre os rios Tabajós e Jamantim, lá se encontra um gigante. O vulcão Amazonas possui mais de 1,9 bilhões de anos, sendo o vulcão mais antigo do planeta. No passado, sua atividade vulcânica era muito explosiva. Os materiais vulcânicos eram expelidos para a atmosfera com volumes completamente absurdos. A área verde e úmida que hoje conhecemos nem sempre foi dessa forma. No passado, tudo era bem diferente. Imagine um cenário desértico, inóspito e sem vida. É exatamente dessa forma que os cientistas acreditam que a Amazônia era há 1,9 bilhões de anos atrás. Localizado na Amazônia, a área é formada por rochas vulcânicas, que mostram a potência das antigas erupções do passado. A cidade mais próxima do vulcão gigante que foi encontrado no Brasil é a cidade de Taituba, no Pará. Além disso, a intensa atividade vulcânica nessa região, cerca de 2 bilhões de anos atrás, fez com que uma extensão de 1,2 milhões de quilômetros quadrados se tornassem depósitos de minerais preciosos como o ouro e o cobre. Além disso, os cientistas acreditam que houve acumulações de outros materiais, assim como, por exemplo, o fósforo. Mas, afinal de contas, há motivos para se preocupar? Segundo geólogos, ele está inativo há muito tempo. E pelo que se sabe, não há qualquer indício que possa voltar à atividade. As chances são de praticamente zero. Porém, é difícil afirmar algo com exatidão, visto que a natureza é uma caixinha de surpresas. E você, o que você achou do vulcão no Brasil? Conte-nos aqui nos comentários o que você achou do vulcão Amazonas. Será que ele pode voltar em algum dia em atividade? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Ah, esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do Canal dos Segredos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!